O prazo para entrega do Imposto de Renda 2024 começa na próxima sexta-feira e vai até 31 de maio. Alguns contribuintes podem solicitar a isenção do imposto como portadores de doenças graves listadas na Lei nº 7.713, barro 88, que inclui 16 enfermidades, entre elas a AIDS, a esclerose múltipla e a tuberculose. O Alzheimer não está especificamente listado na lei, mas o judiciário pode analisar os casos específicos. O Alzheimer não está especificado na lei que rege as doenças que podem garantir a isenção do Imposto de Renda. Contudo, há a possibilidade de fazer esse pedido nas vias judiciais para demonstrar que o Alzheimer causou alienação mental na pessoa e essa pessoa passa a ter esse direito. Contudo, o judiciário vai analisar isso. Outras condições, como a contaminação por radiação, também podem qualificar a isenção. Nós temos aqui no estado de Goiás o famoso caso do Césio 137 e existem pessoas que foram aposentadas e garantiram a isenção do Imposto de Renda por conta dessa contaminação. Para ter acesso à isenção, é necessário fazer o pedido anualmente antes do prazo final para declarar o Imposto de Renda. A lei permite que o contribuinte receba retroativos dos últimos cinco anos. Idosos e pensionistas podem fazer o requerimento pelo site ou aplicativo Meu INSS. Ela faz o requerimento diretamente no aplicativo do Meu INSS, Servidores públicos podem solicitar a isenção diretamente ao Departamento Administrativo do órgão.